De leve a dormecida, primavera, de leve a prisionada, primavera, esquecida, luz da aurora, canto, pássaro, flor e vem, de leve a dormecida, primavera, de leve a dormecida, de leve a dormecida, primavera, de leve a dormecida, de leve a dormecida, primavera, de leve a dormecida, de leve a dormecida, primavera, de leve a dormecida, de leve a dormecida, primavera, de leve a dormecida,